Música Salve galera, e aqui quem fala é o Kaique Vera Fala meus queridos, aqui é o João E sejam bem vindos a mais um vídeo no meu canal e no canal do João E bom galera, estamos aqui desta vez pra trazer mais uma série de batalha de Pixelmon, né João? Isso aí, foram nomes que falaram no comentário, então vai ser esse Vai ser batalha Pixelmon agora, demorou galera? Então a gente já definiu o nome da série e pra quem não sabe como é que funciona A gente vai ter esse baúzinho aqui, dentro desse baúzinho aqui tem alguns itens Bom, eu vou ser o vermelhinho, né, eu vou ser o vermelhinho, o João vou ter a armadurinha vermelhinha A gente tem 32 Lucky Blocks, 16 a gente pode fazer da sorte e 16 vai ser normal Tirando que a gente tem essa espada e essa picareta A picareta serve pra gente abrir, né, as Lucky Blocks E a espada, vamos supor, se o João spawnou um Pokémon e eu quero esse Pokémon dele, eu quero roubar dele Eu posso roubar o Pokémon dele, eu posso ir lá, matar ele e pegar Ô, que agressividade é essa? Não, João, eu só tô explicando pra eles Ah tá, você tá sem a armadura, sabia disso, né? Para, 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 para Ó, bichão Não, 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 não chega perto de mim, eu já vou começar a abrir meus negócios aqui que você tá enrolando demais Não, 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 calma aí, deixa eu pegar minhas Lucky Blocks aqui, né, bichão? Não, não, já foi, já tô abrindo já Que isso, velho? Não, João, cê tá, cê tá, cê tá muito, muito folgado pro meu bolso, hein, velho? Não tô folgado nada, não, já capturei até dois Pokémon aqui, bonitinho Ah, que cara folgado, velho? Beleza, então, vamos ver, então Sabe por que eu tô fazendo isso aí? Porque, ó, provavelmente você não vai pegar o mesmo tempo que eu Então, o que que vai acabar acontecendo? Eu vou pegar seus Pokémon Coitado Ah, quantas, quantas Pixelmon já abriu aí? Eu já tô na da sorte, filhão Já tá na da sorte? Tá bom, então, vamos ver, vamos ver se tá sendo Ô, louco Ah, não, achei que tinha uma Pokébola boa aqui, mas não tem nada a ver, não, não, não Nossa, abri duas vezes que Pixelmon não veio nada, velho É pra cê ver, a sorte tá do meu lado Como assim? Aquela vez cê ganhou, mas foi por sorte, cê sabe muito bem disso Por quê? Ah, porque cê ainda me pergunta, não tem nenhum lendário pra mim? Opa Opa, essa aqui parece ser bom, velho Mano, não tá vindo nenhum lendário, João O quê? Cê tá abrindo as da sorte e não tá vindo nada Nada Eu vou começar a abrir as da sorte agora Ai, meu Deus, deixa eu abrir as da sorte Opa, já veio um Pokémon, tá vindo uns Pokémon Nossa, velho Opa, que delícia Olha isso, João, não, mano Galera, eu acho que a sorte virou contra mim agora, velho Sério João, cê é o filho da mãe, velho Por quê? Cê jogou Macumba em mim, mano Não, caramba Macumba em mim Não joguei Macumba, não Só fui ali no terreiro, aqui do lado tem um terreiro Eu fui lá, fiz uns negócios, uns pai de santo Opa Esse é bom, hein O quê? Esse é bom? Esse é bom que eu spawnei aqui, hein Ah, tá bom então Vamos ver se ele é bom Opa, moleque Ó, se eu não duvido muito, deve ser um Mewtwo Não, Mewtwo não Não é um Mewtwo? Eu não sei de Mewtwo, eu não quero Mewtwo, velho Não quer Mewtwo? Não Opa Veio um templo aqui, de boa De boa Deixa eu ver se tá minha orb full aqui Então tá minha orbzinha aqui, então tá avontes Beleza Só capturar Master Ball aqui e pronto Já tô com dois lendários Você também tá com dois lendários Eu também tô com dois lendários Ah, então as coisas tá equilibrada Beleza Pô, velho, bom Eu, eu Já foi todas as minhas Da sorte? Ou todas, todas? Todas da sorte Tá, calma aí Só falta as minhas da sorte As normal já foi Olha que filha da mãe, velho O quê? Eu vou ir roubar seus Pokémon ainda Você não tá entendendo Pode vir Ah, veio uns negócios aqui Mas não compensa nada, não Poderia ter vindo antes Ah, velho Como assim, mano? Eu tô muito horrível, João Tá muito horrível? Muito fraco Hum, agora pra mim Viu uns negócios bons aqui Só contar com a sorte Que tá tudo certo A sorte foi pro seu lado agora, sério Se for pro seu lado É meio, é muito aleatório Na verdade isso aí Tem coisa que tem hora que vem Tem hora que não vem Ó, pegar um Saramence aqui Um Metaégros Não, engraçado que eu não posso brincar com isso Senão o pessoal vai me xingar aí Falando que eu não sei falar o nome dos Pokémon É, tipo eu, né? Que eu não sabia no começo Calma aí Ah, esse tema aqui eu gostei Deixa eu dar uma olhada no Kaique Quer ajuda aí, Kaique? Quer ajuda aí? Você já abriu tudo, João? Já Ó, eu te ajudo Você quer conversar? Eu te ajudo, ó Calma aí, ó Não, ó Vou abrir essas Lucky Block normal aqui, ó Vamos ver se vai vir algum minério Ó Não veio nada Beleza, ele morreu Ó, eu tenho Eu tenho uns ouro E umas barras de ferro aqui, ó Você quiser testar Colocar mais na Pra deixar de sorte Você não quer, não? Já acabou tudo Já acabou? Você tá achando eu dar todo o meu showzinho à toa? Mano Escolha seu Pokémon aí Vamos pra nossa batalha Porque eu não quero Eu quero Eu quero batalha Você quer batalha? Mas você vai ter batalha Só que você vai tomar uma surra Se eu fosse eu não pedir por isso Vou, não vou, não vou Tem certeza? Eu tenho uns Pokémons bons aqui Sério Dá pra brincar com você Eu também tenho uns Pokémons muito bons É? Uhum Deixa eu Eu tenho dois Eu também Então a gente tá por igual Parece que a sorte se dividiu Sim, sim A gente tá por igual Tá, você tá por igual Beleza Deixa eu ver aqui Será que Será que Eu consigo colocar nesse Pokémon? Consigo Ai que delícia Ai que delícia Ai que delícia Vamos, João Vamos, João Vamos, vamos, vamos Ô, maluco Onde você tá, velho? O que? Eu tô dando uma olhada nos meus Pokémon Não, não Você não tá aqui Ah, você tá aí dentro E pior Eu acho que eu não vou poder usar o Mewtwo Por quê? Não tem nenhum ataque Ih, meu tio vai tomar o pau do meu Mano, tem um segredo aqui, velho Eu tô achando que eu vou perder isso daqui Vai lá, vamos lá Vai, vamos Vamos lá Vamos ver se isso daqui vai dar sorte Vou começar com esse daqui Vai Um, dois, três E jogou Olha o Junk 3 da mãe Não, eu jogo o Pokémon que tava Que eu ia jogar esse aqui Dragonite Dragonite Hum, deixa eu ver Vamos ver se o Crocodile é bom contra o Dragonite Opa, opa, opa Não, não sei Vai ser eu errou o ataque Eu não sei Hum Não sei Vamos ver esse ataquezinho aqui Eu acho que esse ataque é ineficaz Não é, não é Não é Tá, beleza Vamos ver esse aqui Opa, gostei desse ataque aqui As coisas não tá indo Não tá indo Como assim? Vai, Jão Como assim? Por que? Como assim? Você cancelou meu ataque Eu não consigo atacar Ai, que bom Gostei Que bom, gostei Hum, beleza Vamos ver Level, level Opa Opa Pokémon é esse, velho? Nem eu sabia desse Pokémon Só vi o level dele ali e capturei Foi isso que eu fiz Caraca, que Pokémon é esse, bichão? Não sei Só sei que ele tá dando pau aí Tá, eu não tenho nenhum ataque bom, velho Vamos ver se esse ataque é bom Acho que não Esse, tá Beleza, vamos ver esse aqui Opa, esse aqui deu dano Esse Pokémon é bom, velho Nossa, pior que tá anulando Nossa, esse Crocodile seu é chato Todo ataque que eu dou ele anula Não, sim Mas um ataque que você me deu do Crocodile Todo ataque que eu dou Ele, tipo Ele me cancela, sabe? Aham Morreu Matei o seu Tá Beleza Vamos ver Nossa, que Pokémon Os Pokémon doidos que eu não conheço O seu aí Você nunca ouviu o Hitmonlee? Ah, já vi Hitmonlee, Hitmonlee Tá, vamos acabar com a graça disso aqui Ó Eu acho que o meu, ó O meu Hitmonlee ainda bate no seu Raikwaza Não bate Bate sim Vai lá, vai lá, Hitmonlee Nossa Nossa Dá um pau nesse Não deu Não deu certo Vamos lá, Raikwaza Eu confio em você Eu acredito em você Eu acredito em você Vai lá Vai, Dragonite Vai, Dragonite Vai, Dragonite Boa Vai, vai matar agora Boa Boa Beleza, matamos o Dragonite Vamos ver Moultris Fire Spin Esse aqui Nossa Nossa, moleque Meu Deus do céu Vai, Moultris Vai pro saco Vai, bichão Deixa eu trocar Não aguento Opa Vai 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 Vamos matar o Salamence aí Calma aí Tá, eu acho que esse ataque é bom Ai, foi pro saco Salamence, Jão Agora só vai pro Metagross Sim, Metagross Metagross, Jão Metagross Metagross Opa 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 Você falou do meu Metagross Olha ele brilhando Olha como ele vai Olha como ele foi É o meu precioso Infernape Vamos ver isso aqui Vamos ver se esse ataque é bom Esse ataque é monstro Também Tá Vamos ver Pior que eu tô testando Opa 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 Esse ataque foi bom Nossa, Jão Esse bagulho tá pegado Que isso que ataque é esse Gostei Gostei desse Vamos ver qual é o seu próximo Pokémon Vai ser esse aqui Célebi Vai célebi Vamos ver se é páreo pro Ai pior Ô louco Gostei, gostei, gostei muito Vai, vai, vai célebi Mata Boa Pior que eu acho que Agora toma Foi injusto Foi injusto Foi injusto Ganhei de novo Você só tinha um lendário a mais Seu safado O que? Eu tinha dois lendários Então, você tinha um lendário a mais O meu Mewtwo não veio com nada Ó, ó, ó Pra você ter uma noção Olha o que que veio no meu Mewtwo Veio Recover Me Fist Porque eu nem sei pra que que serve Mirei com... Ah, eu não sei E Disable Disable eu vou tirar um ataque seu Recover eu vou recuperar Eu vou ficar só tirando ataque seu Eu peguei um Psyche Eu peguei um Psyche Ah, moleque Eu peguei um Psyche, João Eu peguei um Psyche, velho Eu coloquei ele no meu Celebi E, mano Foi a salvação, velho Sorte sua com o meu Mewtwo Não, meu Mewtwo Não atacou primeiro Senão você vai ver Agora vamos fazer assim, ó Deixa eu fazer um negócio aqui, ó O que? Pra você ter uma ideia Eu vou pegar Vou pegar Seis leque pixelmons Não, oito Oito? Quatro eu vou dar pra você Vamos lá Bloco Não Diamante Eu vou te dar Quatro blocos de diamante Pega aí Tá, peguei Tá, a gente vai abrir Essas quatro leque blocks aí E a gente vai fazer A nova batalha Você vai abrir Essas quatro leque blocks Você vai capturar Suas leque mãos Beleza? Isso se vir alguma coisa Isso, tem que vir alguma coisa Você tem que ter a sorte, né Agora é a sorte Vamos ver no que vai dar aqui Vamos lá Calma aí Que eu acho que Na verdade eu acho que eu fiz errado aqui É Fiz errado Tá Joguei pokebola errado Eu fico todo Ferrou, João Por que? O que aconteceu? Você abriu aí dentro E tinha um templo Não, mano Eu vou ter que dar game mode Pra pegar uma picareta, tá? Tá, tá Pode pegar Beleza Sou bonzinho Eu dropei minha picareta Não sei nem como Da onde foi parar Essa minha picareta Acho que você deve ter substituído pelo Enfim Tá, deixa eu continuar abrindo isso aqui Opa Ah não Não vai compensar pegar esse pokémon, não Tá muito fraquinho O que? Nossa Eu acho um irmão seu aqui, Kaique Qual? Você não quer vir? Tem uma baleona gigante aqui, ó Nossa, mano Isso daí não é meu irmão, não É irmão de outra pessoa É de outra pessoa? Aham Deixa eu pegar ela Beleza, peguei Eu faunei um templo aqui Bem na frente do bagulhete Ah é? Eu tô aqui em cima desse templo Nossa Não, não A orbe é minha Sai O que? Sai João O que? A orbe é minha, João Falou, Kaique Não, não Tô, tô, tô Pega a sua orbe Pega a sua orbe Pouca Nossa, não é pra você me dar a orbe Acho bom mesmo Você me dar a orbe Eu vou pegar esse monstro Eu sei que você tem um monstro Não dá pra mim te matar Merda, tá Engraçado que não tem nada pra mim Opa Tem uma Lucky Block aqui Beleza É minha É minha, deixa aí Já abri Não Já abri Não tem mais minha Já abri todas minhas Nossa O que veio foi o Venossar Relaxa Tá bom então Vamos lá batalhar de novo? Quer batalhar de novo? Precisa tomar um pau de mim de novo? Batalhar de novo, vamos Ah tá bom então Vamos lá de novo então Vamos ver, vamos ver isso aí Agora eu vou trocar de lado Não, eu sou do lado vermelho Eu sou do lado vermelho Tá, eu só preciso dar uma olhada no meu PC aqui Porque vem uns negócio novo Mas não veio lendário O gel não tem lendário Tá, relaxa Relaxa Isso é o de menos Deixa eu ver Beleza Deixa eu ver Tá, vamos lá Eu não mudei quase nada Nos meus pokémons Só adicionei mais um É, então Eu acho que dessa vez Não vai dar certo pra vocês Tá, vamos lá Vamos lá Vamos ver se Vai, vamos ver se eu tenho chance de me redimir Tá bom Beleza Beleza, tô pronto Um, dois, três Vamos lá, vamos lá Vamos lá, Metagross Eu sei que você consegue, meu amigo Você já fez isso uma vez Você já fez isso uma vez Você consegue de novo Vai lá Vai lá Mais umzinho Beleza Já tá bom 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 Deixa eu dar uma olhada Beleza, vamos aqui Vai quase, você vai segurar mais um Eu sei que você vai conseguir segurar mais um Vai lá, Dragonite Vai quase Não, você é uma delícia Você é uma delícia Vamos ver isso aqui Beleza, foi Tá bom Tá, tá, tá tranquilo Vamos lá Vamos lá Metagross Outro, Metagross Vai lá, Metagross Tá muito filha da lanha Vai lá Cadê, cadê Vamos pro próximo aí Vai Ai, não Não, não vai dar certo isso aqui não Vai dar certo sim Não vou deixar ele não Olha lá o João, galera Tá em choque Não, não tô Você tá em choque, João Não tô em choque nada não Eu só tô usando a cabeça Que Pokémon biruta é esse seu aí É o das engrenagens, filho Ele é doido Aquele negócio lá Boa Boa Aí, pronto Eu usei a tática agora Só vai acertar o ataque Não acertou? Como assim não acertou? Vai Vai Não tá acertando os ataques Beleza, acertou Tá de boa Agora, só joga Eu quero que seu célebre venha Não, não vai jogar o célebre Não, vou matar esse Então vai Não, você não vai conseguir matar ele Porque ele é poderoso Ele é da engrenagem Ou não Beleza Que engrenagem doida é essa, velho? Beleza Só mais esse ataquezinho Vai, acerta Mata Beleza Mata a engrenagem Psyche Psyche, beleza Foi Tá, eu tenho mais um aqui Você tá logo o Psyche no seu Metagross? Não, ele já tem já Metagross é psíquico Sim Então Meu Deus, sumiu todos os ataques dele Só até o Psyche Agora só sobrou o célebre Confusion Opa Eu tô apaixonado por esse Metagross Você não tá entendendo que tá Essa paixão minha por ele Como assim, velho? Como assim? O quê? O quê? Não Meu Deus do céu Meu Deus do céu Foi Acabou 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 Ih, eu nem usei meu Moltres Nem usei tanto Pokémon que eu tinha aqui O que você fez aí pra conseguir ganhar? Você pegou outro Metagross Peguei outro Metagross Foi só isso que aconteceu Tá, entendi Entendi, João Tá, beleza Vamos fazer assim? Por quê? A gente vai resolver no próximo vídeo Vamos ver quem vai ganhar no próximo vídeo? Vamos ver no próximo vídeo Então demorou, galera Se você gostou, já deixa aquele like e aquele comentário Pensa não aí pra ajudar o meu canal E o canal do Jão O canal do Jão vai estar na descrição Se você quiser se inscrever, passa lá Porque o canal dele é bem da hora E é isso Até o próximo vídeo Até a próxima série de batalha De Pixelmon, né, Jão? Exatamente Batalha Pixelmon É isso aí É isso Batalha Pixelmon Até o próximo vídeo Falou, abraço e fui Tchau